Tu tem contato com a podridão humana ao extremo, quase que semanalmente, né? Num caso desse, quando chega em casa de noite, tu consegue dormir? Tu fica pensando nisso por muito tempo? Ó, eu vou fazer uma confissão, assim. Lá atrás, né? Lá, outras luas. Eu fui pra um... A gente sai da academia de polícia, né? A gente recebe uma capacitação técnica. Por exemplo, eu nunca tinha dado um tiro. Então você vai ver o que é uma arma. Você faz locais que são simulados, encontro de cadáver, um acidente de trânsito em que a pessoa acabou falecendo, arrombamento. Você tem uma simulação das coisas. E aí eu fui pra um plantão policial na periferia, em Pereira Barreto, aqui em Zona Oeste, 87 DP. Isso no início da tua carreira? No início da carreira. A primeira ocorrência minha, sozinha. Eu fiz um plantão diurno, como a gente diz, se você chega lá e fica no plantão, né? Você faz durante o dia, tá cheio de gente na delegacia. Eu voltei no outro dia pra fazer o noturno. O que nós chamamos, você entra às 20 e sai no outro dia, às 8 da manhã. O primeiro local, me falaram, tem um local. O local é homicídio, tem uma pessoa morta lá. Tem que ver o que aconteceu. E eu fui com o sapato, um pouquinho de salto, assim. Tava toda arrumadinha, né? Eu já deixei o sapato ali naquele lodo que eu pisei. Então o sapato ficou. Eu mantive a pose, porque já iam chamar bombeiro, já ia chamar a gente pra tirar o corpo da vítima. E quando eu fui pisando, o investigador, a senhora vem com lanterna, ela foi estuprada e em seguida mataram ela e jogaram num córrego. E o meu sapato ficou naquela lama lá, no lodo, afundou e eu não tirei. Eu saí, manquei, né? E tirei o outro e voltei descalça pro plantão. Então esse foi o primeiro. E você não sabe o que fazer. No momento, assim, morreu mesmo? E aí você vai pôr a mão numa pessoa que morreu. A mão, né? Põe luva. Você vira pra ver. O que aconteceu? Então, óbvio que tudo indicava que ela havia sido vítima de um crime sexual também. E depois mataram com paulada, pedrada na cabeça. Então o primeiro momento é esse. Você olha isso, pede a perícia, pede, no caso, DHPP, que assume. E o colega que chegou, eu falei, nossa, será que tem muito disso? Ele falou, todo dia. Todo dia. Porque o departamento de homicídios vê isso todo dia. E eu fui pra casa impressionada, assim, com aquela cena. E aí começam a vir os outros. Então tem uma hora que você desaba, né? Por exemplo, explodiu uma casa de fogos clandestinos ali. Em Pereira Barreto, em 1995. Era um comércio, mas eles faziam, rojão, né? Os fogos, embaixo. Explodiu pólvora. Muita gente morreu. Tinha pedaços, né? Então você tem que ir lá e não sabe de quem aquela mão. Aí você põe no saquinho, tem que mandar pra perícia. As pessoas querendo saber dos filhos. Ó, minha filha tava lá na frente. As casas que também foram afetadas. Você tem que lidar com tudo isso. Então afeta, assim, óbvio. É isso que eu tô falando. Não é que, ah, que bacana. E eu não quero ser uma pessoa fria. Eu quero me emocionar ainda. Imagina você ficar frio, né? O mundo já não tá fácil. E você não se emociona. Então é óbvio que não na frente de ninguém. Mas você tem a sua amargura lá atrás, entendeu? A sua angústia de não poder ajudar. Pô, mas eu sou delegada de polícia. Eu tinha que fazer alguma coisa. O quê? Você tenta minimizar os danos, né? Ou você confortando uma mãe falando, calma, nós não achamos seu filho ainda. Mas ele vai tá bem. É isso. Você tem que fazer, tentar mostrar uma fortaleza que não é. E eu acho que se alguém falar que não se emociona, que não liga, então perdeu totalmente a humanidade mesmo. Mas assim, em algum momento tu percebeu? Putz, eu tô ficando fria. Melhor eu repensar algumas coisas. Já, já. Quando você... E pra você ver, né? Os lugares, né? Eu fui depois trabalhar no segundo distrito policial, que é o centro de São Paulo. Ali, segundo Bom Retiro. E você acha que lá, né? Você vai fazer o quê? Ah, você vai atender ali o comércio, né? Porque tem muito furto, muito roubo, muito estelionato, mas muita receptação de produtos oriundos de crime. Mas também tem homicídio, né? Aí as pessoas começam a matar. E aí tem uns acidentes na marginal, que são horríveis. Você tem que ir lá. Então isso, você... Esses outros... Os crimes patrimoniais, né? Que diz... Assim mesmo, sempre tem uma vítima que caiu, que foi enganada. Quando é uma pessoa mais velha, é uma senhora, quando é um senhor que é muito humilde, você fala, putz, o cara sacaneou esse cara, levou todo o dinheiro que ele guardou. Você não pode, você não pode falar, dane-se. Porque senão você não funciona, você não trabalha. Mas isso não afetou a minha vida, né? Assim, fora do trabalho. Eu digo... Eu não fico paranoica aí, meus amigos, que eu não tenho... A polícia é a polícia, né? Eu tenho meus amigos fora que fazem outra coisa. Eu não tenho nenhum amigo policial, delegado, assim. Eu digo amigo do final de semana, vamos sair pra jantar. Eu não tenho, né? Eu tenho amigos, mas não é a rotina. Lógico que às vezes você fala, ai, gente, não é tudo isso também, calma. Porque em comparação ao que tu já viu... É, o que eu vi, calma, também não é tudo isso. Então você cria, assim, um negócio que... Pra aquele leigo, é um absurdo. E pra gente, não. Mas eu ainda hoje, eu não consegui deixar de me emocionar. Não de me envolver. Eu não vou lá e viro parte. Não é que isso aqui é um ponto de honra. É como se fosse comigo. Isso não. Mas eu não deixo de me emocionar. É quando vem uma... A vítima vai lá agradecer de ter prendido o cara que estuprou a filha dela. Ela sai do fundão, lá onde ela trabalha, onde ela mora. Ela pega um ônibus, um metrô e vai lá pra agradecer a equipe porque ela viu em um programa noticiário à tarde que ela ficou sabendo, ou viu na internet que a gente havia prendido. E você receber isso te deixa emocionado. Você falar com a mãe de uma menina vítima de estupro pelo próprio pai, mexeu sim. Eu te falei, não estou acreditando que o pai fez isso. Em vez de sumir, não. Ele quer voltar. Ele quer voltar e continuar o casamento porque a menina vai... Isso aí é passado. Ela tem nove anos, cara. A menina chora. A menina tem medo de você. Então, como que você não vai se envolver e falar não, tem que achar esse cara. Ele está louco. Porque ele faz, ele some um mês e depois ele começa a mandar as mensagens pra esposa, até então, né? Que vamos recomeçar em outro lugar. Ela esquece. Ele estuprou a filha durante um ano e meio. Um ano e meio. Ela tinha nove, com dez anos e quase onze. Ela criou coragem e falou pra uma amiguinha na escola Ah, hoje não vai ter aula a tal hora. Ela falou, ai, não. Hoje não. Porque era de terça e quinta. Eram os dias que a mãe chegava mais tarde. Ele ia pra casa e fazia isso. E aí, ele foi... Quando nós pegamos, e é uma história louca essa, mas quando a gente pegou e virou, fica engraçado entre a gente, né? Que foi a forma que a gente o encontrou. Mas, eu perguntei pra ele. Eu falei, olha, eu juro pra você. Se você me falar que não foi você, eu vou acreditar. Porque eu sei que você é pai dela. Ele falou, não, foi eu. Eu falei, olha, eu te solto agora. Cara, óbvio que não ia acontecer isso. Falei, mas me fala que não foi você. Pô, você é o pai dela. E ele disse, não, aconteceu, mas não desse jeito. E aí, eu falei, como que aconteceu? E ele falou. Eu falei, não, pode falar, cara. Na boa. Aí, tava um outro colega meu. E ainda fez. Falei, ah, aqui de homem pra homem, aqui. E eu simulei que eu estava saindo, né? E ele falou. Eu falei, pô, eu fui levar. Ela tava tomando banho. Ela já tava ficando com um corpinho de mulher. Não tinha corpinho de mulher nenhum. Nossa. Ah, e eu acho que ela se insinuou. Não se insinuou. Entendeu? Não é possível isso. Então, e assim, não pode fazer nada, Petri. Não tem o que fazer. Ele tá preso. Ele vai cumprir essa, vai cumprir a pena. Eu acho que você perder a sua liberdade, né? E ficar no lugar que é uma penitenciária. Eu acho que isso é muito bom pra pensar, né? Mas como é que vocês chegaram nesse cara? Tu disse que a história é interessante. A história, porque é o seguinte. Vou resumir aqui, mas ele estuprava a filha. Ela, reiteradamente, semanalmente, ameaçou. Se contasse, matava o irmão e matava a mãe. E ele chegou a estuprá-la mesmo. Não era só simulação, nada. Houve mesmo a penetração. Ela conta com uma amiga. A mãe fica enlouquecida. Tenta falar com ele. Pede pra ele ir pra casa. Chegou lá, ele fez um escândalo. Falou que a menina era louca. Que a menina queria separar os dois. Que a menina era apaixonada por ele. Uma história assim, louca. E some. E sumiu. Pegou as coisas dele e foi embora. Aí, houve o BO. Houve o exame de corpo de delito. A menina passou por psicólogo, tudo. E aí, sai o mandado de prisão dele. Com o mandado de prisão, ele faz o quê? Ele começa a ligar pra esposa. A mãe, né? Até então, a atual esposa dele. Que gostaria muito de falar com a filha. E ela não deixou. E ele começava a ligar a cada hora de um número diferente. Até então, tinha o mandado de prisão. E eu, assim, a Capturas, não sabia da história. Não sabia disso. Aí ela vai num programa e reclama que estava demais. Que era um absurdo. Que ninguém prendia esse cara. Que ele estava, voltava a ligar. Que ele queria falar com a menina. E que ela tinha medo. E com razão. Ele podia pegar a menina na escola. Alguma coisa assim. Bom, com o mandado de prisão, nós falamos com a mãe. Conversei com ela. Ela foi até a divisão de Capturas. Me falou tudo. Eu falei, onde ele tem familiar? O que ele faz? Quem é o melhor amigo dele? Como que funciona? E aí, ele era motoboy. Mas prestava serviço pra uma empresa. Na empresa, ele sumiu. E aí, nós começamos a pegar os... Ele mudava o telefone toda hora. E aí, ela foi nos passando esse número de telefone. E a gente tentou rastrear esses telefones pra ver de onde falava. Você não chega no lugar exato. Mas você chega em algum... Um raio de dois quilômetros aí. Bom, depois de muito tempo, nós viemos a saber que ele foi pra uma cidade em Alagoas. Que tinha um tio, alguma coisa assim. Quando o tio perguntou o que era, ele disse que era violência doméstica. Que ele tinha brigado com a esposa. Por isso, ele tava dando um tempo. Aparece num programa, à tarde. Essa história. Quando o tio vai pôr ele pra fora e chama a polícia, ele já tinha saído de lá. Porque isso chegou no noticiário. É assim... A disfarçatez de ficar ligando pra falar com a filha e pedir pra voltar. Aí, conversando com ela, falei, olha, a gente vai tentar aqui falar com a mãe dele. A mãe dele tinha dado uma cobertura. Falou que ok. E ainda achava mesmo. Falei, ah, deve ter... Isso aí é invenção da mulher dele pra prejudicá-lo. E da menina. Avó. Paterna. Então, a gente foi falar com ela. Nada. E aí, nós conseguimos um número de telefone. Que era em diadema. Pô, mas diadema é grande, né? Falando com a mãe dele, ela deixou, numa conversa mesmo, assim, falando, e ela trabalhava numa escola, falando com o pessoal ali. Não, mas ela falou, ah, então, ela tem vergonha, mas falou que o filho é inocente. Porque aparece a imagem dele na televisão, imagem de Facebook, de rede social. E nessa imagem que a gente tinha, uma das imagens, ele era tatuado, né? Um cara branco, tatuado e cabelo raspado. Cabelo e barba raspado. E todo tatuado, beleza. E ela havia comentado que isso era um absurdo, que estavam fazendo com o filho dela, não sei o quê, não sei o quê. E que ela não ia se meter. Mas alguém lá ouve quando ela liga e fala com uma amiga que estava alugando a casa em diadema e o nome do cara e a gente foi atrás dessa amiga, também não sabia nada. E a gente resolveu ver onde a amiga ia. Mas essas conversas vocês escutam? Não, a gente foi conversar com ela na escola. Ela era faxineira na escola ou alguma merendeira. E aí falou, vocês sabem de alguma coisa? Ele já veio aqui? Ela falou, não. Ela fala que não foi ele. Mas ela ligou para alugar uma casa para ele. Entendi. Então, a senhora põe isso no papel? Lógico, mas... Olha, eu não quero problema. Aí vem, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. E põe fogo. Olha, ela alugou uma casa. E ela falou com tal pessoa. Pô, a senhora não consegue esse telefone? Ah, eu vou ver. E aí vai, né? Ah, eu vou ver o que eu posso fazer para vocês. E aí acabou nos conseguindo esse número de telefone que ela alugou uma casa, um quarto para o filho. E era em diadema. Nós passamos na rua, descobrimos quem era o dono do telefone. Realmente ele aluga quartos, ele mora e tem vários quartos, assim, uma escada. E tem ali um quarto e um banheiro. E o engraçado foi que a gente foi muito lá, mas é muito grande. Mas com esse telefone, a gente fechou uma rua. Então, tem que estar aqui. E aí o bom foi que ele começou a insistir em voltar com a mulher. E eu falei para ela, fala que você volta. E ela falou, ah, eu não sei falar. Eu falei, não, manda mensagem. Que era só mensagem. E ela falou, mas eu não sei escrever isso que a senhora falou, assim, eu não consigo. Ela falou, é muita frieza. Eu falei, então deixa que eu escrevo. Nós ficamos dois dias, duas noites, porque ele fazia isso só de madrugada. Ele mandava mensagem para ela, ela mandava para mim, eu respondia e ela mandava para ele. E eu coloquei, olha, ela vai ter que fazer terapia, mas talvez com o tempo, eu não quero mais nada com você. E aí ele foi, ele insistia, fez juras de amor. E então eu escrevi, porque eu já sabia que seis horas da manhã eu ia estar lá naquele lugar. Às duas da manhã, eu falei, olha, ok, você vai comigo para a delegacia, se entrega, a gente resolve isso e a gente volta a ser uma família feliz. Ele falou, ai, te amo, tá bom. Então tá, eu vou falar com o advogado e amanhã você vai comigo na delegacia. Eu vou, é só você marcar o horário. Eu tinha a mensagem, a gente sabia mais ou menos que ele estava num prédio ou no outro, né, era um dos dois, mandado de busca e apreensão, batemos lá, cinco e meia da manhã, entramos e ele estava lá, deitado, outra pessoa. Porque ele parou de se depilar, então ele era bem peludo mesmo, assim, uma coisa de muito pelo no peito, nas costas e o cabelo cresceu, a barba, porque ele estava, ele ia para o Paraguai com a ajuda da mãe e ele estava lá com uma frase na parede, Deus vê tudo. E eu coloquei embaixo, só não viu que a captura estava chegando. Eu falei, ó, só não viu que a captura estava chegando. Você está preso e aí tem a frase lá, nossa, eu estou preso? Preso pra caralho você está. Sinto muito, é tudo na legalidade, não tem ninguém, sabe, não tem que zoar o barraco de ninguém. E aí ele foi para lá e eu ainda achei que, eu falei, sabe que ele pôs esses pelos? E aí ficou todo mundo tirando sarro em mim, porque eu falei, ele é muito peludo. Porque eu falei, será que não é ele? E eu fui fazendo assim para ver se o pelo era dele mesmo, aquele monte de peito peludo. É que daí a esposa foi lá para agradecer, não quis vê-lo, mas foi agradecer. A menina falou comigo. Então, era uma coisa muito presente nela, não é que, ah, vamos esconder. Ela acompanhava, via os áudios, o pai ligava, a avó ligava para ela. Você tem que falar com o seu pai. Isso, né, com uma menina de 10 anos. Então, ela foi, falou que ia fazer um bolo para a equipe. Então, essas coisas marcam a gente. E a história foi essa. Eu falei, vai, não é ele, não é ele. Aparece no vídeo eu falando. Que não era. Eu falei, gente, não é ele. Porque, assim, ele raspava o cabelo. E ele tinha o cabelo preto. Os olhos um pouco mais claros, assim. Mas ele era uma pele muito branca. E ainda mais que estava trancado, estava pálido. E eu falei, gente, não é ele. Quando, lógico, ele virou, a gente viu o que era, né. Algema, tira o cara de lá. E, então, tem essas histórias de chegar no local. Entram sempre os três. Porque, quando você me perguntou, tem uma equipe lá. A divisão de capturas, ela tem quatro delegacias. A divisão tem quatro delegacias. A primeira de capturas, a segunda, cumprem mandados de prisão, busca e apreensão. Eu tenho uma delegacia lá só de busca e apreensão de adolescente em frator. Eles não cumprem mandado de prisão. É, busca e apreensão. O adolescente que tem que ir para a Fundação Casa. Então, essa é uma equipe. E eu tenho uma outra delegacia que faz investigações interestaduais. Então, a gente recebe muito boletim de ocorrência e o que a gente chama de carta precatória. Inquérito policial em outro estado, em que alguém mora aqui. Ou a vítima, que você tem que ouvir. O autor, a gente tem que achar o cara. Mandado de prisão de outro estado é muito, tem muito, muito, muito. Porque, de alguma forma, a investigação deles apontou que ele está em São Paulo.